Vamos levar mais um hino, Relógio de Deus, Amanda Ferrari O relógio de Deus, Está marcando o último segundo agora O relógio está marcando o último segundo, Está chegando a hora da tua vitória O relógio de Deus, Está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo, Está chegando a hora da tua vitória Quem era Davi naquela nação? Era o menor entre seus irmãos, Pastor e Andorvelhas no campo ficava Em meio àquela régua, Deus adorava, Mas enquanto isso, o tempo corria O ponteiro do relógio do céu se movia, De repente Deus falou com Samuel O relógio está marcando os últimos segundos, Vai o dia da vira rei de Israel Enquanto você vai orando, adorando, Exaltando o ponteiro do relógio O relógio lá no céu, Está marcando cada instante que se passa, Se aproxima da hora Que Deus proclamou para te dar vitória Enquanto as ágrimas que moriam, Seu osco vão caindo Para te entregar a benção, O Senhor está agindo, Valorificando aí Porque chegou a hora, E o último segundo vai bater agora O relógio está marcando o último segundo, Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo, Está chegando a hora da tua vitória Quem era Esther? Quem era Esther? Que ninguém sabia Sua mente empurrada se alguém lhe conhecia Mas e quando ela a Deus adorava O ponteiro do relógio do céu trabalhava Marcando os segundos para mostrar as horas Que Deus tinha programado para lhe dar vitória Esther foi vencedor, assim a história diz Quando o relógio marcou os últimos segundos Deus me fez rainha naquele país Enquanto você vai orando, Adorando, Exaltando O ponteiro do relógio Lá no céu está marcando Cada instante que se passa, Se aproxima da hora Que Deus proclamou para te dar vitória Enquanto as ágrimas que moriam, Seu osco vão caindo Para te entregar a benção, O Senhor está agindo, Valorificando aí Porque chegou a hora E o último segundo vai bater agora Mas o relógio de Deus Está marcando o último segundo Está marcando o último segundo Está marcando o último segundo O relógio está marcando o último segundo O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da Tua vitória Está chegando a hora da Tua vitória O relógio está marcando o último segundo Amém, graças a Deus Em nome de Jesus